Música Neste período de janeiro e fevereiro, além dos meses de férias escolares, também é sinônimo de muita movimentação por parte dos pais que procuram pesquisar e comprar os materiais escolares de seus filhos. Em Pato Branco, a movimentação está intensa nas papelarias e livrarias, pesquisa pelo melhor preço e cotação dos materiais escolares exigidos pelas escolas particulares e também públicas. Segundo os proprietários de livrarias, o material básico mantém o mesmo preço dos anos anteriores. Já os materiais que possuem uma encardenação diferente ou com personagens de desenhos animados, obtiveram um reajuste normal, dentro dos padrões esperados. Esta consumidora, que também está cotando o material escolar de seus filhos, afirma que não se surpreendeu com os valores cotados. Em relação ao ano passado, não obterou muitos preços não, acredito que está dentro do normal. O material básico esse não aumentou? Não, não aumentou. Está até em um preço bom, muito bom sim. Claro que aqueles que têm uma opção a mais, é evidente que ocorreu. Sim, com certeza. Vai pela pessoa, ela que vai optar pelo tipo de material que ela quer. Mas acredito que o básico mesmo está em um preço bom, preço muito bom. Música Música